Fala galera! Tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito manjado por alguns, bem desconhecido por outros, tá? Que é a diferença entre vegetarianos e veganos. A gente já falou sobre isso em outro vídeo aqui no canal, que eu não lembro qual que é. Um vídeo aí. Tá por aí, no meio, mas a gente resolveu fazer um vídeo só com esse tema, porque ainda tem muitas perguntas que as pessoas mandam pra gente no YouTube, Instagram e tudo mais, sobre exatamente esse assunto, qual a diferença entre vegetarianos e veganos. Então vamos começar. O vegetariano, na sua essência, lá no começo da história, era a pessoa que excluía tudo de origem animal da sua alimentação. Mas, vamos começar do mais comum, né? Teve várias ramificações aí, e o que a gente mais encontra, e também a maior parte do nosso público, são ovolactovegetarianos. Isso aí, quem consome ovos, né? Ovos ou ovos, depende de como se chama. Ovos? Depende do lugar do país, tem lugar que fala ovo. Não sei, talvez. Aí tem os leites derivados, que entra a parte lacto, né? E vegetariano, que aí não consome carne. E entra o mel ou não entra o mel? É, aí tem a questão de ovolactovegetarianos, em muitos lugares tem o mel junto, né? Outras pessoas preferem se intitular, ou acham mais correto falar que se você consome mel, você é mel-ovolactovegetariano. Então, tem essas variações aí. Mas a maioria dos ovolactovegetarianos, enorme, que a gente conhece, consomem mel. Sim. Em restaurantes também, você vai ver bastante, Carol, é que restaurante não é muito base, né? A gente já viu restaurante vender um prato vegano com cream cheese, cream cheese mesmo, de base de leite, né? Animal. Então, não dá pra confiar muito em restaurante e tal. Mas, enfim, não é algo que vai mudar muito na vida das pessoas, né? Então, tem essa terminologia. Agora, vamos fazer um jogo aí, por exemplo. Vamos supor que você não consome leite nem carne, mas você consome ovo. Aí, você é ovo vegetariano. Ovo vegetariano. Você consome só leite derivados, mas não consome ovo nem carne. Você é lacto vegetariano. Exatamente. Aí, você vai, conforme você consome, você tem essas terminologias diferentes aí. Mas, o vegetariano realmente estrito, que é a dieta que os veganos adotam, ele não consome nada de alimentação que venha de origem animal. O vegetariano estrito, ele pode consumir, por exemplo, couro, né? Um casaco de couro. É, ele é o vegetariano raiz, né? O lado começo da história que exclui tudo de origem animal da alimentação. É uma dieta. Ou seja, ovo, leite, mel, coxinilha, aquele corante à base de inseto. Qualquer coisa que venha de origem animal, o vegetariano estrito não consome. E aí, tem as suas variações que a gente comentou. Aí, vem aquela questão de terminologia. Tem ovo, lacto, vegetariano, lacto, vegetariano, ovo, vegetariano, que consome mel. A gente não sabe os motivos que as pessoas se tornam ovo, lacto e não vão diretamente para o vegetariano estrito. Talvez, acredite que ser vegetariano estrito não é saudável, né? Enfim. É, para a gente é um pouco confuso porque a gente nunca se denominou nada nesses meio termos, né? Porque a gente comia carne e decidiu ser vegetariano estrito e partir para o veganismo. A gente focou já no vegetariano estrito, pegamos tudo isso. No meio, a gente falava que estava em transição para o veganismo. A gente teve essa fase de tirando as coisas e tal, mas a gente focou na vegetariano estrito para depois que a gente foi para o veganismo. É, e aí o vegetariano estrito, como é só dieta, ele usa produtos que tenham ingrediente de origem animal, couro... Não se importem em usar, né? É. Seja qualquer coisa que, sei lá, lã, seda, etc. O vegetariano estrito usa normalmente, né? Já que é uma dieta. Bom, já os veganos, a gente já falou que é veganismo aqui, então você vai ter... um vídeo bem mais completo, né? Falando sobre isso, que vai aparecer aqui em cima em algum lugar. Mas basicamente os veganos adotam, né? Tem por padrão a dieta vegetariana estrita, mas além da dieta se importa em todo o consumo. Tudo que engloba o consumo geral, seja roupa, calçados, produtos em geral. Os veganos se importam em, dentro do possível e praticável, não adquirir esses produtos com esses ingredientes de origem animal aí. Nem só os ingredientes, mas também os testes. É, tem até esses dias aí falando do petróleo, né? Que, ah, mas veganos a petróleo? Sim, porque na verdade o mal do petróleo é a poluição que prejudica o meio ambiente e logo os animais, logo a gente também. Mas é decomposição de milhões de anos de animais mortos, desde os dinossauros lá. Então esses animais não sofreram pelas mãos dos humanos, né? Então tem essa dúvida também. É nada que explore, de alguma forma, algum animal. E aí engloba, além de produtos e roupas e, enfim, carroça, animal como atração. Falam pra gente, ah, mas e o vegano que vai na feira e compra uma maçã que foi carregada numa carroça por um cavalo? Então tem várias coisas aí no meio que, lógico, às vezes tu vai comprar uma fruta e tu não sabe se essa fruta foi carregada por um cavalo. Mas se tu tá numa feira, não precisa nada perguntar, né? Às vezes nem a pessoa da feira sabe porque comprou de outra, enfim. É um negócio bem complicado. Mas os veganos, eles tentam, dentro do possível ali, tangível, excluir esses abusos, esses maltratos aí em relação aos animais. E aí, dentro dos veganos, existe uma segregação. Tem os veganos abolicionistas e os veganos bem-estaristas? É. Na verdade, essas divisões são divisões que não têm relação com o veganismo em si porque o veganismo, se for ver na sociedade vegana, não existe essas terminologias. Isso aí foi divisão das pessoas mesmo que resolveram se dividir com pensamentos diferentes dentro do veganismo. De um lado é os abolicionistas, do outro lado são os pragmáticos, né? Ou bem-estaristas, enfim, veganos estratégicos. Basicamente, os humanos, eles não conseguem entrar em um acordo. Eles precisam de brigas. Que é um assunto pra um outro vídeo, que é um vídeo bem detalhado que vai ser sobre esse assunto que é bem delicado. Então, pra resumir essa parte, pra gente poder pular pra outra parte que são mais variações, que são mais novas, na verdade, né? Não tem ligação tão direta, mas tem um pouquinho. Vegetarianos, tá? Exclusivamente dieta, seja qualquer terminologia. Estrito, ovo lácteo, blá blá blá. Então, veganos, dieta tem o princípio como vegetariano estrito e várias outras vertentes aí que engloba tudo, certo? Agora vamos falar sobre as coisas que surgiram aí recentemente, né? Vamos lá. Flexitariano, peixe italiano, como que funciona? Agora vem muita gente falando que é vegetariana, mas come peixe. Amigo, você não é vegetariano. Mas vamos lá. Existem os peixe-etarianos. Eu achei até justo, na verdade, porque é muito melhor você falar que é peixe italiano, né? Que são pessoas que comem peixe, exclusivamente peixe apenas, né? E o resto tem a dieta vegetariana estrita, né? Não, eles comem, eles são tipo ovo lácteos plus peixe. Mas isso, cara, é só come peixe, ele também entra. Se o cara só come peixe, ele... Mas normalmente é uma pessoa que come tudo menos outras carnes. A única carne que ele come é peixe. Entendi. Em vez de falar que você é vegetariano e tá comendo um peixe, confundir tudo, né? Pelo menos a pessoa criou um... Mas ele não se encaixa dentro de nenhuma classificação de vegetarianismo. A partir do momento que ele se alimenta de um cadáver. Como existe muita gente, né? Ainda existe falando que come peixe e fala que é vegetariano. Até que é algo bom, vai. É, é bom pra pessoa que só come peixe e chega na churrascaria e aí pelo menos ela tem o que falar, né? Ela fala, não, eu não como carne, eu só como peixe. Como se fosse muito diferente, mas... É, como se peixe não fosse carne, tudo bem. É. Enfim, esses são os peixes italianos. E agora existem também os flexitarianos. São pessoas basicamente que consomem carne ainda, tá? Só que dão preferência, na maior parte das vezes, de comer mais legumes, frutas, vegetais do que carne. Aí seja por qualquer motivo. Seja porque, ah, vou ajudar no meio ambiente ou porque eu quero mais saúde, então eu vou tirar a carne que eu sei que faz mal, mas eu tô preso ainda no paladar. Então eu sou flexitariano. Eu não tenho nada contra as pessoas se denominarem o que elas quiserem. Pra mim o grande problema é essas pessoas tentarem usar isso como vegetarianismo. Que acontece muito. Sim. Você falar que o flexitarianismo é uma nova forma de vegetarianismo e não é. É igual tu falar, sei lá, eu sou ateu, mas eu rezo toda noite pra Jesus. Faz sentido algum. Mas tá acontecendo muito. Então eu espero que possa ter ficado tudo bem claro pra você. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui no vídeo, né? É. Vou finalizar o vídeo hoje porque a Bianca estava apertada para ir no banheiro. Então, se você curtiu, xixi. Se você gostou do vídeo, já se inscreve no canal aí, ajuda bastante a gente. Ativa o sininho, compartilha com todo mundo, tá? Dá um pulo também no nosso site. A gente tem o site que é veganizadores.com.br que tem bastante conteúdo sobre veganismo. Desde inúmeras receitas, dicas, vários restaurantes, conceitos, reflexões. Dá uma acessada lá. E no nosso Instagram, você consegue ter um contato mais pessoal ainda com a gente. Que a gente sempre tá postando aí nossos almoços, jantares, né? O que a gente tá comendo, alguma novidade, alguma coisa ali. Então a gente coloca no Instagram. Fechou? Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!